Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o segundo episódio de Crash Bandicoot. O primeiro game da trilogia Crash Bandicoot, que está disponível na coletânea Ensemble Trilogy. E bora lá então pessoal, dar sequência aqui com a fase Rogue Wild, Porco Selvagem. Pessoal, essa aqui é a fase que o Crash Bandicoot monta o javali. Aqui a gente só controla o pulo e... Pra direção. Pra esquerda e pra direita. O resto javali ele anda sozinho, ok? Muito bem, beleza. Tipo, aqui é só tu declarar o time. E a direção certa. E tenta pegar todos os checkpoints. Consegui, boa. Bom, agora partimos para a última fase da primeira ilha. Outra fase de escalar portão. E de longe a fase mais difícil dessa ilha 1. Pelo menos na minha humilde opinião. Pessoal, uma curiosidade. Aqui essa caixa aqui, ela tem 10, 1 pra frutos dentro. Percebam que a cada pulo saem 2. No Play 1, a cada pulo sai a 1. Ou seja, ele tinha que pular 10 vezes na caixa. E não apenas 5. Isso foi uma mudança desse remake, desse remaster, no caso. Viu? Como que eu perco nessas caixas de prata aqui, pessoal. Pois é. É o que me faz empacar nessa fase aqui, essas caixas de prata. É o que eu perco nessas caixas de prata. E aí? Vamos lá. Perdi meu aquaco, ainda bem que eu tinha o meu aquaco. Perdi meu aquaco. Perdi meu aquaco, ainda bem que eu tinha o meu aquaco. Perdi meu aquaco, ainda bem que eu tinha o meu aquaco. Perdi meu aquaco, ainda bem que eu tinha o meu aquaco. Perdi meu aquaco, ainda bem que eu tinha o meu aquaco. Perdi meu aquaco, ainda bem que eu tinha o meu aquaco. Coisa boa pessoal. Pô, a pessoa que cresce aqui foi muito bondosa com a gente. Perdi meu aquaco. 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 Toma aí, essa planta com a livra feia. Que porra, cara, que porra que eu fiz? Tô sem palavras. Um pouco de magáfio aqui é um absurdo agora. Não, errei. Boa. Toma essa. Calma agora. Maravilha. E agora a última parte de plataformas de ferro. Ferrosas. Antes, um pouquinho de vida aqui, ó. Vida. Bora, pessoal. Eu vou ficar apenas outra coisa, tá? Eu vou esquecer que o lápis, senão eu vou acabar caindo pra fora e vou perder no tempo. Apertar X, a caixa fica mais rápido, tá? Então, agiliza. E uma coisa, a gente parte para a segunda ilha. E já vou na... E já vou nos com a fase do Hewie. Up the click. O que o que eu estou com a fase do Hewie? E o que eu vou fazer? Vamos lá. 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 Adiós aquaco. Pessoal, aquela caixa de prata de baixo, só me engano, ela vai liberar aquela caixa lá atrás, onde dava acesso a uma cabeça do NETROS BRIO, ok? Caso queiram pegar, pula ali e volta a fase inteira. Não farei. Ok, eu vou fugir, tá? Eu vim pra cá, vim pra cá, primeiro, né? Haha, te enganei. Aqui é um... O que é um? Não sei qual palavra aqui se usa, mas enfim. O que vem, ó, aqui atrás do bicho. Olha, atrás, ele vem pra cá. Espera. Muito bem. Ó. Ui, quase morri, cara. Tá bem que fechei o checkpoint, coisa linda. Adoro, adoro o checkpoint. Foi. Beleza. Pulou. Muito bem. Calma. Calma, 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 calma. Muito bem, tal, né? Bônus. Só o bônus também funciona como checkpoint, ok? Então, por isso, por isso, da sua importância. Morri. Bom, vou ter que mudar o esquema, tá? Eu vou ter que quebrar primeiro todas as caixas do meio, e pra depois as de baixo. Eu já perdi o time. Perdi o time, perdi o time, perdi o time. Pessoal, essas caixas ali, tu perdi o time e já era. Perdi o time, né? Terceira e última tentativa do bônus. Não consegui paciência. Não, também. Eu vou apenas passar rápido. Eu quero apenas as vidas aqui, ó. Garantir. Beleza. Muito bem, pulou, foi, de novo. Olha só, que massa. Espera. Bom, pessoal, é isso. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Caso você curtiu, não esquece de deixar o like pra ajudar. Não curtiu, fica à vontade, pode deixar o dislike. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal. Temos vídeos quase todo dia. Ok? Bom, é isso. Sem mais informações, eu sou o Alexandre. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou e até a próxima. Fui.